do Brasil, termina o ano achando um treinador com muita identificação e muito qualificado. Não, faltam quatro aqui na minha... É, acho que ele tem um jogo a menos também. Muito bem. Ah, 34. Então o Fortaleza chegaria aos mesmos 65 pontos do Inter. Eu que vi errado aqui, realmente. Faltam quatro jogos para o Flamengo. Ganhando, ele ultrapassa o Fortaleza e chegaria aos mesmos 65 do Inter. 15 pontos ainda. Mas é isso, né? Para os oito de diferença. Vamos para mais um intervalo? Até porque a gente tem que dar as honras para os quatro times que conseguiram acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. Eu fiquei feliz. A gente não pode torcer, mas mais dois times do Nordeste ali naquela última briga. É bom demais o Ceará, o Esporte, daquela tensão. Mirassol ganhando e aquela briga de Goiás e Novo Horizontino. Mas a gente conta depois do intervalo. Rapidinho, não sai daí, não. Boleiragem de volta dando parabéns ao Santos, ao Mirassol, ao Esporte e ao Ceará, o Rosão. Esses três conseguindo classificação na última rodada. Olha a festa do Mirassol. Mais conhecido no interior como Mirolinha. Mirolinha? Você que é do interior já jogou muito lá? É o Mirolinha, joguei várias vezes. É, o Mirolinha, conhecido carinhosamente pelo Rick, ganhou da Chapecoense por 1x0. Essa é a festa na Ilha do Retiro, o Esporte. Voltou depois, se eu não me engano, de três anos na Série B. Essa chegada no Pepa, que ajudou muito. 2x0, mas com uma história de muita tensão, porque estava na zona de classificação, brigando até pelo título. Aí passou três jogos, perdendo duas, empatando, saiu fora da zona de classificação. Ganhou de 4x0 da ponte fora de casa e teve que ganhar do Santos para torcer por um tropeço. E aí quem tropeçou foi o Novo Horizontino e o Esporte classificou. E essa festa do Vozão, numa recuperação impressionante. Impressionante. Quando o André chegou lá, ele mudou tudo. Impressionante. E aí conseguiu, acho que, cinco ou seis vitórias consecutivas. E aí, na última rodada, empatando com o Guarani 0x0 no Brinco de Ouro. E com o tropeço do Novo Horizontino, conseguiu a classificação na quarta colocação. Então, podemos ter, ineditamente, cinco times nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso se o Vitória não for rebaixado. E parece que não vai ser, pelo que está jogando e pelo de resultados. Então, vai ser lindo, né? Teremos Vitória e Bahia. Teremos Vozão e Fortaleza. Lion e Vozão. E o Esporte são os cinco times nordestinos que podem estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Só falta o Vitória se confirmar aí com essa manutenção. Maneiro demais a Série B, né? Nessa última rodada, né? E acho legal a gente também destacar o profissionalismo do Guarani e do Goiás, que já não tinham nenhuma pretensão, nenhum objetivo, e jogaram a velha e foram fundamentais para que esses quatro subissem. O Goiás, falando do Goiás, foram seis ou sete vitórias consecutivas. Uma arrancada impressionante. E na penúltima rodada, é que o Goiás não conseguia mais a pontuação necessária para o acesso, mas chegou com 63 pontos. O Ceará classificou com 64 na quarta colocação. Com muito equilibrado. Com um pontinho. E a nota triste da Série B, principalmente para nós que somos aqui de São Paulo. A queda dos dois... De Campinas. De Campinas. Dos dois gigantes de Campinas. A estreita que tantos craques de futebol brasileiro estão na Série C. E um abraço à família Bias e a toda a galera do Novo Horizontino, porque assim, o Novo Horizontino e o Mirassol, para quem não é de São Paulo, tem governança, tem uma gestão profissional, investem muito em estrutura. Então tem um centro de treinamento para formação. O Novo Horizontino é o atual campeão sub-20, campeão paulista. Ano passado perdeu a final do Palmeiras, esse ano ganhou a final de São Paulo e bateu na trave. Não foi esse último jogo que tirou o Novo Horizontino, não. Foi o penúltimo, quando empatou contra o Paysandu em casa. É isso. Então vamos nos despedindo.